Chuva torrencial em Fortaleza Não se vê praticamente O Parque do Cocó As dunas, o mar Nada, só um pouquinho aqui na frente do Parque do Cocó O resto é tudo chuva Tudo nuvem pesada de chuva Agradecemos a Deus a chuva Mas vamos pedir também Que ela não case estragos em Fortaleza E transtornos e acidentes para as pessoas mais humildes Que ainda não tem suas casas confortáveis E com segurança Peçamos a Deus, façamos todos um pensamento positivo Para que essa chuva não cause grandes problemas Nas populações menos favorecidas pela sorte Bom dia Obrigado por assistir! Obrigado!